Tá no letreiro, num jogo da estrela, num vídeo da vela pra enxaguar Na dorinha, na café da matina, na praia, vai é nas pés pro ar Até a cena pra mim de um passate me vende gilete e barbia Mas me desmonta com a peça de Lego, eu tolo, nem entendo onde encontrar Tô jacaré numa pólo, lacoste e apago o que custa pra levar Põe o bombril na antena, engove na veia, raiva pra enxergar Na propaganda é tão fácil, tragou uma alborela, chega pra beijar Se não dá certo, já vem Polishop com todo o Ibope anunciar Pra comprar, onde tem esse amor? Pra comprar Vou atrás desse amor, pra comprar Pago tudo o que for, pra comprar Se encontrar esse amor, pra comprar Onde tem esse amor, pra comprar Vou atrás desse amor, pra comprar Pago tudo o que for, pra comprar Se encontrar esse amor, pra comprar Tá no letreiro, no jogo da estrela, num vídeo da vela pra enxaguar Na dorinha, na café da matina, na praia, vai é nas pés pro ar Até a cena pra mim de um passate me vende gilete e barbia Mas me desmonta com a peça de Lego, eu tolo, nem entendo onde encontrar Tô jacaré numa pólo, lacoste e eu pago o que custa pra levar Põe o bombe na antena, engolve na veia, raiva pra enxergar Na propaganda é tão fácil, dragou uma alborela, chega pra beijar Se não dá certo, já vem Polishop com todo o Ibope anunciar Pra comprar, onde tem esse amor? Pra comprar Vou atrás desse amor, pra comprar Pago tudo o que for, pra comprar Se encontrar esse amor, pra comprar Tá no letreiro, no jogo da estrela, num vídeo da vela pra enxaguar Na dorinha, na café da matina, na praia, vai é nas pés pro ar Até a cena pra mim de um passate me vende gilete e barbia Mas me desmonta com a peça de Lego, eu tolo, nem entendo onde comprar Tô jacaré numa pólo, lacoste e eu pago o que custa pra levar Põe o bombe na antena, engolve na veia, raiva pra enxergar Na propaganda é tão fácil, dragou uma alborela, chega pra beijar Se não dá certo, já vem Polishop com todo o Ibope anunciar Pra comprar, onde tem esse amor? Pra comprar Vou atrás desse amor, pra comprar Pago tudo o que for, pra comprar Se encontrar esse amor, pra comprar Onde tem esse amor, pra comprar Vou atrás desse amor, pra comprar Pago tudo o que for, pra comprar Se encontrar esse amor, pra comprar Pra comprar Pra comprar Pra comprar Pra comprar